para a galera beleza eu sou o cenoura instrutor de salto duplo aqui da escola queda livre em boituva domingão de sol tem uma galera animada aqui cadê a nádia cadê a galera ae beleza como é que tá aí tranquilão fala pra mim o que você vai fazer aqui em boituva vamos saltar de paraquedas vamos encarar o desafio ó 40 segundos de pedalismo 220 por hora tá preparado isso é eu quero ver você eu quero ver a galera que vem com você ver aí que vai saltar ae 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 E aí, como é que foi o salto? Fala aí, a emoção de Deus, ó, parabéns, mandou bem, toca aí, saidão, belo salto, ó, senão Vem com bastante, mas um pouco você pousou, parece que ela sozinha, hein, você gostou, não gostou não? Parabéns, isso aí, galera, ó, vem saltar com a gente, vem pra queda livre, beleza? Valeu! Aê!